Olá pessoal, meu nome é Davi, eu sou seu irmão alemão, e se você está interessado na cultura alemã ou quer aprender o alemão, não esquece de se inscrever no canal, que toda semana vai ter um novo vídeo. Hoje nós temos nossa segunda aula de alemão e vamos aprender as frases comuns. Vamos lá! LECTION 2 Mais uma vez LECTION 2 Häufige Wiedermittel Frases comuns Häufige Wiedermittel O melhor jeito para aprender as palavras é repeti-los comigo. Vamos começar! A primeira expressão que precisa de saber em alemão é como dizer OBRIGADO. OBRIGADO em alemão é DANKE Ou DANKE SCHÖN Mais uma vez DANKE Ou DANKE SCHÖN Se está realmente agradecido por algo que diz FIEFIELEMcimento und verminência aberto que a voz é OFPEEU Mam state çarons. Mais uma vez Don Kalia overstimido 32 tem um som de um F. É Vielen Dank. Como reacção de Danke, Danke schön, ou Vielen Dank dirá Bitte. Ou Bitte schön. Mais uma vez. Bitte. Ou Bitte. Bitte schön. Como qualquer língua, também o alemão tem palavras com múltiplos significados. Por exemplo, Bitte. Bitte também significa por favor. Mais uma vez. Bitte. Na próxima frase, vamos chegar à utilização comum do Bitte. Entschuldigen Sie, bitte. Mais uma vez. Entschuldigen Sie, bitte. Mas essa estrutura só é utilizada em situações formais. Em situações informais ou casuais, pode dizer Entschuldigung, bitte. Mais uma vez. Entschuldigung, bitte. Entschuldigung, também pode usar Entschuldigung para pedir desculpa. Ou pode dizer Es tut mir light. Mais uma vez. Es tut mir light. Nota-se que o U da palavra tut é longe. Você tem que dizer Es tut mir light. Es tut mir light. Passamos ao seguinte. Se eu não entendesse o que se está a dizer e quisesse que se repitessem, diria Mais uma vez. Por favor, note a mudança de ênfase, pois não se trata de uma questão. Mas sim de um pedido. A próxima é uma forma mais formal de pedir a alguém que repete algo. Bitte wiederholen Sie. Mais uma vez. Bitte wiederholen Sie. Ouvirá estas estruturas na sua vida diária na alemanha. O próximo é O próximo é Sprechen Sie Deutsch? Ou Sprechen Sie Portugiesisch? Mais uma vez. Sprechen Sie Deutsch? Ou Sprechen Sie Portugiesisch? Agora, se eu não falasse estas línguas, eu diria Ich spreche kein Deutsch. Ou Ich spreche kein Portugiesisch? Mais uma vez. Ich spreche kein Deutsch. Ou Ich spreche kein Portugiesisch? Deutsch. Ou Ou ich spreche etwas Portugiesisch. Mais uma vez. Ich spreche etwas Deutsch. Ou ich spreche etwas Portugiesisch. Mas, provavelmente você já apercebeu que ich significa eu. O próximo é ich verstehe nicht. Mais uma vez. Ich verstehe nicht. Para dizer eu não entendo. Muito bem. Vamos passar para o próximo. Ich weiß nicht. Mais uma vez. Ich weiß nicht. Para dizer eu não sei. Como alternativa, pode dizer keine Ahnung. Mais uma vez. Keine Ahnung. Aqui é o próximo. Kein Problem. Mais uma vez. Kein Problem. Agora, uma muito simples. Einen Moment, bitte. Para dizer um momento, por favor. Vejamos as três palavras mais importantes de uma língua. Ja significa sim. Mais uma vez. Mais uma vez. Nein significa não. Mais uma vez. Nein. E talvez. Er. Vielleicht. Mais uma vez. Vielleicht. Agora, vamos passar mais uma vez por todos os quadros. Não se esqueça de repetir depois de mim. Danke. Danke. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte. Bitte schön. Bitte. Entschuldigen Sie, bitte. Entschuldigung, bitte. Es tut mir leid. Wie bitte. Noch einmal, bitte. Bitte. Bitte wiederholen Sie. Sprechen Sie Deutsch. O. Sprechen Sie Portugiesisch. Ich spreche etwas Deutsch. O. Ich spreche kein Deutsch. Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht. Keine Ahnung. Einen Moment, bitte. Ja. Nein. Vielleicht. Ich spreche ein Deutsch. Gut. Leute. Ich habe heute schon viele neue Strukturen in meinem. Also, wenn du du Deutsch Deutsch-Sprache leiditest, wenn du Deutsch-Sprache leiditest. Du bist du Deutsch-Sprache leiditest. Tchau, tchau.